Olá, minhas lindezas! E hoje eu vim falar com vocês sobre duas formas que você pode lavar os cabelos para retirar a humectação, no qual isso é muito importante. Então, simbora que quadreza, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e não esquece do meu likezinho bem gostoso do amor. Então, simbora! Então, amores, quando a gente realiza uma humectação nos cabelos, independente do óleo que utilize, que seja vegetal, como esse aqui, ó, o óleo de coco ou qualquer outro tipo, como óleo de oliva, de macadâmia, qualquer tipo de óleo. E também esses óleos aqui, como esse da Lanza, porém low pool, que a gente pode fazer uma humectação, sim, nos cabelos sem problema, contanto que esses aqui não passem no couro cabeludo. Já o vegetal tem a vantagem que, além do comprimento, a gente pode passar também no couro cabeludo. E todos esses óleos trazem muitos benefícios aos cabelos, independente de você deixar aí no fio uma hora só ou a noite inteira dormir com eles, que, claro, isso é sempre melhor. Mas, independente disso, traz. Só que é importante que você saiba depois retirá-los do cabelo, lavar o cabelo de forma correta, porque não vai adiantar nada você fazer essa humectação toda nos fios e, na hora de lavar, pegar aquele shampoo com sulfato, né, brabo que só, e pegar o fio, passar esse shampoo no comprimento, esfregar bem, passar aí umas 3, 4 vezes no cabelo, com medo do cabelo ficar pesado, de ficar oleoso, do óleo não sair direito, quem nunca, né? Mas isso está incorreto. Isso é uma forma, entre aspas, de uma brutalidade com os fios. Além de que você vai arrancar aí a maioria dos benefícios das propriedades da humectação que você fez. Porque, dependendo do shampoo que você usar, você vai lavar tanto o cabelo que depois ele vai ficar ressecado em vez de trazer aí a nutrição, a humectação potente para os fios. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, para mostrar para vocês as duas formas mais indicadas e melhores que tem, para que você retire a sua humectação, não retirando as propriedades que os óleos, os benefícios que os óleos trazem. E uma das maneiras que eu trago para vocês é, inclusive, uma bem conhecida, que é o método UCPE, no qual isto é uma sigla que significa humectar, condicionar, pausar e enxaguar. Então, você vai primeiro passar aí o óleo de sua preferência, que você quiser utilizar nos seus fios. Vai ficar com o tempo de pausa que você queira, como eu sempre falo, que seja a partir de uma hora e o máximo que conseguir. E aí, depois disso, você vai vir com um creme multifuncional, que seja o Yamasterol, como vocês estão vendo, ou então uma escala, qualquer tipo de creme multifuncional que seja liberado tanto para as técnicas de no e low pull. E você vai aplicar esse creme da sua escolha por todo o comprimento, desde a raiz até as pontas, onde você aplicou o óleo, não precisa passar no couro cabeludo. E vai deixar pausar cerca de uns 15 minutos com esse creme. E esse creme vem com a função de ajudar que o óleo vá soltando, né, despregnando do seu cabelo. No qual, na hora que você for lavar, isso será muito mais fácil. E a lavagem você vai fazer da sua forma. Com o shampoo com sulfato, ou com o seu shampoo low pull, ou mesmo com o wash. E o resultado é de um cabelo, sim, gente, bem limpinho. Inclusive, eu filmei aí pra vocês. Nesse dia, eu lavei o meu cabelo só com o wash. E olha como que ele ficou limpo, não ficou pesado, ficou um cabelo bem brilhoso. Então, é um método que funciona muito, sim. E lembrando que na hora que você utilizar o shampoo, se for a sua escolha essa, você não vai passar esse shampoo nos comprimentos. Você vai passar só no couro cabeludo. Porque o próprio creme que você deixou agindo lá por 15 minutos, ou 20, se você quiser deixar, se passar um pouquinho, mas não tem problema, ele já vai ter soltado aquele óleo dos fios. E aí, a espuma do shampoo já vai ser o suficiente pra esse óleo sair todo do seu cabelo. Ou mesmo um wash, como eu falei, se for a sua escolha. A segunda forma é um método que eu, Dresa, gosto de utilizar. Nem sei se tem nome, se existe esse método. É uma forma que eu faço, tá? Que eu vim dividir com vocês, porque funciona muito também pra aquele dia que a gente não tá com tempo de, além de fazer a umectação, ter que deixar um creme pausando aí cerca de uns 15 a 20 minutos. Porque tem dia que a gente não tá com saco. A gente quer ir lavar o cabelo e pronto, não é mesmo? Após eu deixar aí meu óleo de minha preferência, deixando o tempo que eu tenho disponível, que seja, como eu falei, em uma hora ou a noite inteira, eu vou lavar meus cabelos direto no banheiro, utilizando o meu shampoo. O meu shampoo de minha preferência. Que seja com sulfato ou sem sulfato, no qual é liberado pra low pool. Então eu vou passar esse shampoo só no couro cabeludo, como é a forma correta de lavar os cabelos. Vou massagear bem. Se quiser, pode repetir a aplicação. E a espuma, ela vai descer mesmo só na hora do enxágue e nos comprimentos. Só que aí vem aquele medinho, né? Será que retirou o óleo direito? Dá aquela dúvida, né? Aquele medo do cabelo ficar pesado. Então aí o que eu faço pra ter total segurança que o óleo vai sair corretamente? Eu venho aplicando um creme coaxe multifuncional nos comprimentos, da mesma forma que seja liberado pra no, low pool e que sirva pra lavar os cabelos. Ou seja, venho aplicando um coaxe. E com esse creme eu posso passar por todo o comprimento, enxaguar, massagear, pra ter certeza que o óleo está saindo bem. E repito essa aplicação mais duas vezes se for necessário. E fazendo dessa forma, você não vai precisar colocar aí, lavar o cabelo umas quatro vezes com shampoo, passar ele no comprimento, fazendo aquela agressão toda. Você vai fazer essa repetição sim, mas utilizando o shampoo só no couro cabeludo duas vezes, mas que isso não é necessário porque aí o couro cabeludo já vai ficar bem limpinho pra não ter aquele risco de o cabelo ficar oleoso mais rápido, de ficar com oleosidade no couro cabeludo depois que fizer a sumectação. E no comprimento você vai reforçar aí com esse creme coaxe, que vai aí retirar com toda certeza todo o restante, todo o resíduo do óleo que ficou, preservando o tratamento do óleo, da umectação, as propriedades e benefícios dele. E quem não gosta de realizar essa técnica aí coaxe, que acha que não lava muito bem, pode ficar tranquilo que o cabelo vai ficar limpinho sim, porque de qualquer forma você vai ter passado o shampoo duas vezes no seu couro cabeludo, o shampoo da sua preferência. E esse coaxe, esse creme, ele vai vir só pra reforçar a retirada desse óleo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Faz dessa forma aí que eu falei, gente, que vocês vão amar. Vocês vão ver como o resultado aí do óleo aí prevalece muito mais nos seus cabelos, lavando eles de forma correta, retirando a sumectação de forma correta. Então ó, um beijão, um beijo gigante no coração de cada um. Fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!